Acho que a gente pode começar até conversando sobre esse aspecto, sobre a atenção especializada em como ela pode se integrar melhor com a atenção primária. Eu gostaria de convidar inicialmente a doutora Maria Inês, do SESP, para contar um pouco para a gente o que ela já tem observado nesse sentido, ou seja, ela mencionou que ela trabalha tanto no sistema público como no privado, se o nível primário está integrado, está bem integrado, quais são as lacunas e mais, e como o nível especializado vai se otimizar para responder de acordo quando o nível primário estiver ou, em caso, já esteja respondendo bem. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Marcos. E eu tenho que ressaltar aqui a primeira coisa, e acho que meus colegas vão concordar comigo, o SESP não reflete necessariamente os mesmos centros de tratamento oncológico ao redor do país. Então, eu reconheço que eu trabalho num centro de altíssima excelência no setor público. claro que tem limitações comparado ao setor privado, mas é um centro muito competente e atuante, e que dispõe de tecnologias de ponta, e profissionais altamente capacitados. mas o que a gente escuta no nosso dia a dia é justamente o tempo que decorre do paciente frente ao começo dos sintomas e a primeira suspeita, até que ele consiga fazer algum exame especializado e que receba esse resultado, e que aí vá para um exame diagnóstico. especificamente para o que eu tenho aqui no SESP, no momento que ele tem um diagnóstico e ele é encaminhado para a regulação da unidade de saúde, esse tempo até chegar no nosso consultório não é longo, leva semanas, poucas semanas, e desde que ele tenha um diagnóstico oncológico. E esse tempo até a gente começar um tratamento, principalmente para aqueles que têm doença avançada e que vão começar um tratamento quimioterápico, por exemplo, também não é longo, muito pelo contrário, pode ser poucos dias, mas a nossa maior angústia é justamente no momento onde ele começa a ficar sintomático, até que ele tenha esse diagnóstico feito, esse tempo pode ser muito longo. E isso, claro, é um prejuízo muito grande. É claro que quando você precisa de outros recursos, tipo cirurgia ou tipo radioterapia, o tempo até o início do tratamento é um pouco mais longo, porque você não depende só da presença do profissional. Você depende da disponibilidade de sala, você depende, claro, de uma fila de outras pessoas que estão aguardando. A radioterapia especificamente é um tratamento complexo, depende do profissional médico, do profissional do físico, da disponibilidade da máquina, né, então tem essas outras questões que, enfim, talvez não sejam o nosso foco aqui hoje, mas a nossa grande angústia é esse tempo para diagnóstico, e eu imagino que isso ocorre aqui em São Paulo, que é um lugar onde se tem um serviço público, né, como o ICESP, eu imagino, eu sou de Salvador, eu não sou daqui de São Paulo, apesar de hoje morar aqui, trabalhar aqui, né, eu sei como é a realidade em outros estados, né, e certamente não são iguais aqui. Muito obrigado, doutora Maria Inês. Eu gostaria de pedir para que a doutora Letícia Katz fizesse também alguns comentários a esse respeito sobre o que ela tem observado, né, já que ela tem auxiliado que a atenção primária se organize tão bem no Estado, né, como tem sido essa integração com a especializada, né, e onde você enxerga os gargalos, né, onde a gente pode melhorar. Veja, com relação específica ao câncer de colo, você consegue um diagnóstico de lesões intrepiteliais, ou seja, o pré-câncer, então nessa fase, de uma lesão intrepitelia ao câncer, você leva até cinco anos. Então, assim, a gente não pode perder esse ato, essa oportunidade de, diante dessa lesão, você fazer essa regulação e, para isso, tem que haver descentralização, como disse o doutor Augusto. Então, existe uma descentralização no Estado por macro região de saúde, então, em cada, desculpe, macro não, por região de saúde. Somos 12 regiões, 4 macro. Então, em cada região de saúde, nós estamos qualificando centros de atendimento a essas mulheres para que elas não precisem sair das suas regionais de saúde para realizar o tratamento dessas lesões pré-cancerosas. Quando o caso é de oncologia, a estruturação está sendo de, pelo menos, uma rede de atenção por macro região de saúde. Então, a descentralização é essencial e você qualificar essa regulação, porque, muitas vezes, elas ficam com o resultado na mão e não sabem para onde ir. Então, essa estruturação de descentralizar por região e por macro região e uma regulação que ofereça esse acesso mais qualificado e rápido. Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado, doutora Letícia. Eu tenho impressão que a Marília gostaria de fazer um comentário também. Oi, Mac. Não, especificamente, não. Eu vou, então, fazer a pergunta aqui, né? Vou, então, a pergunta do doutor Sandro Martins, né? Boa tarde, excelentes apresentações. Pergunta aos palestrantes, como a oferta de segunda opinião interconsultas por telemedicina, por oncologista poderia favorecer uma referência e regulação mais qualificada e tempestiva de casos suspeitos de câncer? Talvez o doutor Augusto possa responder. Com prazer, um abraço aqui para o Sandro. Tive a satisfação de trabalhar com ele anos atrás em Salvador. Espero que você e a família estejam bem, Sandro. Eu acho que sim, eu acho que tem uma utilidade, uma possível utilidade dessa segunda, dessa consulta de segunda opinião. Agora, eu tenho a impressão que nós temos gargalos pré-diagnósticos, que são tão mais prementes que eu focaria, e se eu tivesse algum poder de sugestão, eu focaria realmente em seguir os diagnósticos que já existem. Eu vou dar um exemplo. Eu vou trazer aqui um número que foi trazido por esse acórdão do TCU de 2019, tá? Só para vocês terem uma ideia, do total de biópsias... Estamos no novembro azul, ok? Hoje a minha área de atuação é uro-oncologia. Eu praticamente só faço tumores urológicos no meu consultório. Uro e cabeça e pescoço. Essas são as duas áreas de atuação minha. Pasmem. Do número estimado de biópsias a serem realizadas pelo Sistema Único de Saúde para diagnosticar câncer de próstata, são feitos apenas 4% desse estimado. Números oficiais. Não estou falando de 40%, estou falando de 4%. Então, como é que nós queremos pensar em lapidar e melhorar a esfera terapêutica se nós temos tamanho gargalo no diagnóstico? E eu vejo que existe aí, com todo respeito, o Antônio está aqui, a gente tem a certeza de que a indústria farmacêutica ela proporciona um bem-estar para a humanidade porque desenvolve medicamentos, melhora a vida das pessoas, tá? Mas eu acho que há aí uma pressão multilateral, inclusive retroalimentada pela sociedade, focando em tratamento, sendo que a gente esquece das partes mais precoces precoces dessa esteira, que é uma história, o paciente tem uma história, toda doença tem uma história. Se a gente olha muito para a parte de tratamento, absorção de alta tecnologia, muito embora isso seja importante, e aí é onde entra, por exemplo, a segunda opinião de um oncologista, talvez mais isento, para dizer o seguinte, olha, isso aqui eu acho que está um pouco fora, porque não tem porquê estar propondo essa quarta linha de tratamento com o paciente que vai ter um benefício questionável. Agora, trazermos essa força-tarefa para entender, por exemplo, por que só foram feitas 4% das biópsias estimadas de câncer de próstata, que é a doença mais comum entre os homens e a que mais mata, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? É isso que eu digo, o diagnóstico está posto, por favor, eu posso até disponibilizar esse acórdão aqui no nosso grupo, para quem eventualmente não tem a noção desse documento, esse documento é uma preciosidade, o roadmap está ali, sabe, é só seguir o que está ali, já vamos melhorar bastante nos próximos 10 anos, e foi como eu estava falando logo no começo, dá para finalizar, eu acho que nós precisamos ser ambiciosos o bastante para pensar em planos para os próximos 10 a 20 anos, porque a gente sabe que nada acontece de um ano para o outro, vejam que o próprio acórdão do TCU, em uma década, ele é taxativo, não avançamos em nada, ou quase nada, está lá o documento oficial, eu não estou inventando nada não, documento oficial. Muito obrigado, Augusto, a doutora Patrícia Izete. Obrigada, ainda comentando sobre a questão que a Maria Inês citou, da demora muitas vezes também para esse paciente até chegar no exame, digamos assim, ter uma suspeita mesmo, clínica de câncer, isso eu faço uma meia culpa aqui pela atenção primária, porque eu noto que uma das questões que a gente briga muito na atenção primária para que não sejam feitos exames solicitados desnecessariamente, mas eu acho que isso às vezes incorpora tanto na cabeça do médico que muitas vezes ele fica tentando tratar, tratar o sintoma e talvez postergue muito a realização de alguns exames pela carga teórica que a gente também imputiu muito na atenção primária de não fazer exames, então acho que as linhas de cuidado que nós estamos estabelecendo agora que estão sendo já publicadas para câncer de mama e câncer de colo de útero, por exemplo, ajudam muito a ele pensar mais naquele diagnóstico diferencial, quais os critérios que ele deve considerar para já pensar no câncer e já pedir sim um exame para atenção especializada para não atrasar tanto como a gente realmente vê em relação a alguns diagnósticos oncológicos, né? Muito obrigado, Nayara, eu vou chamá-la em seguida, gostaria antes de pedir para a doutora Patrícia também comentar, fazer um comentário sobre os dados que ela trouxe do represamento, né, então aí do rastreio, diagnóstico, então, agora uma reflexão mais no sentido de o que a gente vai precisar fazer agora de imediato para mitigar essa situação, né, então, né, caso, qual a recomendação para atenção primária e como essa atenção primária levar isso também de, né, de forma adequada especializada ou andar junto com a especializada para que não seja também, né, uma, um risco aí de atenção primária fazer um monte de, né, de diagnóstico que depois não vai conseguir, não vai ter vazão na especializada, né? Exatamente, são duas coisas importantes, né, então nós tivemos aquela portaria justamente para incentivar a realização dos exames de rastreamento, mas eu considero que apesar do valor ser alto, 150 milhões, isso ainda é pouco, porque a gente precisa de mais patologista, precisa de mais exame de mamografia, precisa de mais exame de colonoscopia, que são as principais causas de morte, né, na nossa população, então, antes de chegar nesse gargalo, que eu acho que vai ser algo problemático, a gente tem tentado estimular, principalmente os agentes comunitários, a irem atrás daquela população, as mulheres acima de 50 anos, para fazer a sua mamografia, e as mulheres entre 25 e 64 anos para fazer o seu exame de citopatológico, então, esse é o primeiro movimento, né, desde o meio do ano passado, o Ministério da Saúde já começou a trabalhar isso junto aos indivíduos, porque realmente a população ficou com muito medo de ir na atenção primária, na unidade de saúde, e pegar a COVID daquele que estava ali do lado, aguardando para fazer um exame, então, se teve que trabalhar muito, olha, é mais importante você diagnosticar um câncer precocemente, que pode ser muito mais grave do que uma COVID, então, foi muito um trabalho de educação mesmo que teve que ser feito, a sociedade ajudou um pouco, acho que a imprensa talvez pudesse ter ajudado mais nas mensagens que eram passadas do, fique em casa, desde que você não tenha que fazer exames complementares, seu exame de rastreamento, acho que faltava esse desde que, né, mas é um trabalho árduo que nós estamos realmente fazendo, e aí a segunda questão é, a partir desse momento de trazer essa população para fazer os exames de rastreamento, é como superar tanta gente chegando tanto para fazer os exames quanto para fazer o tratamento, e aí eu acho que vai ser muito importante a atenção especializada, essa EES, acho que a gente poderia ter um outro momento talvez para discutir isso, porque realmente a gente tem que pensar em maneiras de já aumentar a possibilidade de diagnóstico histopatológico e de exames também. Ótimo, muito obrigado. Nayara, por gentileza. Sobre a segunda opinião médica, eu queria comentar que a Abrale acabou de lançar um projeto de Oncotela Interconsulta, ele é totalmente gratuito para hospitais SUS, então se você quer contar com esse apoio na gestão, nos casos mais complexos, é só entrar em contato conosco através do e-mail carolina.gonçalves.com.br, sem ter cedilha, arroba.brale.org.br, que a gente está oferecendo isso para todo o país, com especialistas de hospitais de referência para tumores sólidos e também para onco-hematológicos. Ótimo, muito obrigado. Nayara, e agora uma pergunta também aqui no nosso chat para você e para a Marília, que é da senhora Thais Mendes Souza. Ótima tarde, gostaria de perguntar para Nayara e Marília, como a tributação no país pode contribuir para a melhoria da saúde? Olha, um dos gargalos da assistência oncológica é a ineficiência de recursos e eu acredito que agora, além de batalhar por soluções emergenciais, a gente está percebendo a importância de vigiar para não haver retrocessos. Então, o incentivo fiscal que a gente tem há muitos anos, que é a desoneração de PIS, COFINS para a lista positiva de medicamentos que inclui não só o câncer, mas várias outras doenças graves, ela está correndo risco agora na reforma tributária de deixar de ocorrer e com isso haveria um impacto de cerca de 30% no aumento de todos esses medicamentos da lista positiva. Então, isso vai ser ruim para a população em geral arcar com esse custo e para a própria União estados e municípios realizarem a compra dos medicamentos para os hospitais. A gente viu isso em outras pesquisas durante a pandemia que esse foi um dos impactos. Então, a gente lançou hoje um abaixo-assinado, vou pedir até para o Pedro colocar aí o link no Change contra o aumento dos medicamentos e a PL 2337 de 2021. E a gente vai lançar também um manifesto em parceria com outras redes de associações de pacientes, inclusive com a parceria do Fórum de Doenças Crônicas Não Transmissíveis para o Senado, que é quem está discutindo nesse momento o PL na Comissão de Assuntos Farmacêuticos. Muito obrigado. Nayara, acho que o Pedro já colocou aqui o link e eu vou pedir para a Marília comentar também por gentileza. Obrigada muito pela pergunta. Acho que é um tema que sinto até muito confortável de falar porque a gente vem trabalhando sobre tributação de produtos não saudáveis e eu pelo menos há mais de cinco anos sobre esse tema e eu acho que daria até uma palestra sobre isso de tantas variações de que a gente pode estar falando do sistema fiscal brasileiro mas eu vou pegar alguns ganchos. Primeiro que o financiamento para a saúde é necessário e vital e existe uma maneira eu acho que são poucas medidas que poderiam ser tão custo eficientes como seria a tributação dos produtos não saudáveis. Por quê? Porque ao tributar um produto que não é saudável o preço dele fica mais caro. Com isso eu tenho naturalmente até porque isso é comprovado que o preço é a variável que tem mais influência nas escolhas você teria uma redução de consumo uma transferência e no caso da alimentação isso é muito bem correlacionado aqui no caso de bebidas sucaradas você migra para outros alimentos por exemplo mais saudáveis e você consegue recursos que poderiam ser usados na saúde e aqui no sistema brasileiro eu estou falando um pouco antes da reforma tributária a gente tem um tipo de imposto que é a CID que ela poderia ela tem essa característica de você vinculante você poderia por exemplo usar esses recursos que são captados por tributo por produtos não saudáveis para você financiar a saúde a gente tem agora a gente está uma discussão da reforma tributária então tem várias outras nuances também eu vou trazer apenas uma acho que a Nayara tocou um ponto muito importante que foi o caso da gente trabalhar evitar trabalhar com retrocessos porque o Brasil é o país das inconsistências e das incoerências se a gente pegar ali os fatores de risco que eu coloquei ali no slide pegando ali de você reduzir combustível fóssil alimentos ultraprocessados bebidas sucaradas e agrotóxicos que eu nem falei mas isso também é um fator de risco para o câncer o Brasil desonera absurdamente esse setor e ele não tributa adequadamente o que não é saudável então assim a gente vive um mau uso das nossas escolhas fiscais no Brasil que é absurdo acho que a gente é um caso quando a gente vai explicar para os parceiros internacionais que já estão tributando mais esses produtos você vê não, aqui no Brasil a gente não só tributa mas a gente desonera e isso você tem um impacto na saúde você tem um rombo fiscal então aí a nossa atuação que a gente tem feito também na reforma tributária até fazendo uma reforma tributária de uma maneira mais ampla que a gente chama 3S saudável sustentável e solidária para tentar colocar mas também a gente a última a relatoria que estava na câmara apontava alguma coisa para os produtos não saudáveis mas a última relatoria do Senado já se abstém um pouco seria mais um entrave o que eu posso dizer assim que a gente poderia muito usar principalmente como eu falei fiz na minha fala se está discutindo atualmente muito essa questão fiscal orçamento do Brasil a tributação ela poderia ser um instrumento e só para concluir aqui um pouco os meus comentários de todas aquelas medidas que eu apresentei para o controle do tabaco a tributação foi a que teve mais efetividade então a gente poderia usar eu sei que a palavra imposto no Brasil causa muito desconforto por uma intensidade tributária mas a gente precisa falar porque a medida fiscal é bastante usada como mitigação do que não é saudável e a gente tem que lembrar muito dessa desigualdade tributária no Brasil faz sentido tirar a desoneração de medicamentos para você ainda dar subsídios para refrigerante isso é uma coisa que não tem muito sentido no país era isso muito obrigado Marília e isso me lembra muito uma palestra que eu assisti do professor Marcos Gonçalves da Universidade de Cornell estudando os efeitos das bebidas açucaradas então do excesso de açúcar levando a câncer de intestino por exemplo então muitas vezes a gente não tem contato com essas informações e tem avançado nessa relação entre alimentação não saudável e diferentes tipos de câncer Letícia eu estou vendo você com a mão levantada eu só vou voltar um pouco ao tema anterior quanto a questão do tratamento é que realmente se você chama a mulher você diagnostica e você não trata você está estressando o sistema então assim tem que capacitar os profissionais para que estejam preparados a gente fez isso está no Youtube essa capacitação da gente para profissionais médicos no tratamento dessas lesões e outro ponto que eu não tive tempo de tocar que eu trago aqui é que para uma mulher no estado de Pernambuco iniciar seu rastreio e se ela tiver uma lesão de alto grau ela tem que fazer 14 visitas para chegar ao ponto de iniciar o tratamento dessa lesão intraepitelial então a dificuldade de acesso é muito grande então o projeto vem para a gente melhorar e que na realidade quando você melhorar para o câncer de colo você não vai estar melhorando só para o câncer de colo é o acesso de toda essa atenção primária até a atenção especializada então o primeiro é o diagnóstico você chegar na mulher e você está preparado para receber essa mulher era isso que eu queria complementar muito obrigado Letícia eu gostaria agora de pedir para o senhor Antônio fazer alguns comentários acerca do papel do setor privado o fórum ele sempre valoriza todos os setores entende que todos os setores têm que caminhar junto porque doenças crônicas não transmissíveis são muito complexas muito complexas câncer é um tema ultra complexo né então é claro que existe uma relação óbvia né de a disponibilidade dos medicamentos dos equipamentos para diagnóstico né que isso é o setor privado é um parceiro obrigatório né porque o setor privado ele ele tem essa né esses esses equipamentos né esses esses recursos né para para suprir o sistema mas além disso né o setor privado muitas vezes ele é um parceiro que vai muito além disso né então se você pudesse contar um pouco para a gente aí como o setor privado tem visto o cenário atual e como tem se colocado né em parcerias aí do setor público e do terceiro setor para que a gente possa avançar da melhor forma possível no combate ao câncer eu agradeço não obrigado doutor Mark eu eu acredito e todos os nossos os panelistas já tocaram né sim o sistema de saúde hoje ele requer essa sustentabilidade a gente sabe que se a gente for discutir o problema de financiamento é óbvio que ele existe o problema de gestão também existe né assim o problema dos altos custos da inflação médica em geral impactando o setor então mas o mais importante é que eu vejo é ter essa disponibilização de sentar na mesa e olhar o que funciona e o que não funciona porque o Brasil tem muitos escutando aqui a doutora Leite a gente vê que tem Brasis que funciona né o próprio Ministério da Saúde a gente vê que tem assim óbvio que pode não ser perfeito mas a gente vê que tem avanços né você olha uma Conitec hoje que hoje vai colocar mais transparência em como avaliar uma tecnologia e o meu convite sempre é olhar o que funciona bem e tentar melhorar aquilo que a gente já tem né se a gente olha a gente não discute o sistema a APAC ela veio ela funciona imagina se a gente revisasse isso ao longo do tempo com maior frequência tentando encaixar olhar e falar poxa o que funcionou bem o que não funcionou e eu acho que é essa conversa entre vejo hospitais que já estão contratando engenheiros de aviação para melhorar seus processos e suas eficiências porque a gente sabe que realmente tudo como a Marília colocou a prevenção muitas vezes está na mão da população tem ações que aqui porque ninguém quer ser paciente né então a gente não é porque eu estou aqui como indústria a gente pensa muito em como a gente se a gente acelerar o diagnóstico se a gente melhorar que as mulheres a gente fala muito da saúde feminina porque a gente sabe o impacto na economia que a mulher pode trazer porque as famílias dependem das mulheres para trazer o ingresso de salário de dinheiro também então a gente olha foca muito nisso então mas a gente também vê exemplos positivos onde com pequenos ajustes a gente pode chegar por exemplo na questão eu vi um exemplo no Chile que foi muito significativo no HPV a indústria de inovação uma licitação onde ela deveria quem ganhar essa licitação além de fornecer os testes tinha que ser responsável por toda a capacitação de todos os profissionais lá que vão fazer a coleta que vão olhar as lâminas que vão então assim toda a cadeia já estava incluído o serviço numa licitação que é um modelo muito parecido no Brasil então assim o convite sempre é onde está a criatividade que a gente pode olhar dentro do marco regulatório que a gente tem mas que a gente pode ousar e falar poxa por que não porque eu não faço esses pequenos movimentos onde eu junto a iniciativa privada não só para questões de doação não só mais assim para que ela seja essas parcerias sejam consolidadas não também esquecendo o lado de só um fornecedor de tecnologia mas como também de serviços adicionais a questão de eu citei um modelo muito bonito no Uruguai que eles fizeram de implantar um sistema de tarifa plana não importa isso não é uma indústria isso foi um conjunto de indústrias de empresas que se juntaram e não importa a fase onde a mulher se é neoadjuvância se é terceira linha e não importa a terapia que vai receber o tratamento é garantido pelas indústrias a um custo fixo como que dá previsibilidade ao sistema de saúde que ele não vai ter custos surpresas custos adicionais modelo italiano que a gente tem tudo para fazer isso a gente tem um data gerando dados pode não ser perfeito mas assim já traz dados que a gente pode olhar e tomar começar a tomar decisões baseadas nisso então a iniciativa privada pode estar trabalhando com a mão juntos com a mão dadas para a gente avançar então eu vejo sempre é óbvio tem a questão do tratamento porque também gostei quem é paciente e tem um problema ele necessita de tratamento então por isso que estresse mas a gente todo mundo tem que mover porque o diagnóstico é o que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa então assim esse tem que ser um esforço coletivo obrigado Antônio acho que é um ponto fundamental aí quando você fala do diagnóstico também e a Letícia a Patrícia também enfatizaram muito isso a necessidade do diagnóstico precoce que a atenção primária esteja equipada desde o início a gente no fórum acompanhou também um projeto de diabetes com diagnóstico com point of care na atenção primária que fez toda a diferença porque daí o médico os profissionais de saúde podem tomar atitude ali podem fazer no caso de diabetes foi o ajuste terapêutico ou diagnóstico no caso de câncer fazer o encaminhamento adequado ou tratamento adequado então assim fundamental que a gente esteja bem capacitado e bem equipado para poder tomar essas atitudes na área nós acabamos de fazer o fórum todos juntos contra o câncer norte e nordeste e uma grande demanda que eles trazem são da oncologia pediátrica então tem insuficiência de capacitação de infraestrutura mas especialmente de oncologistas pediátricos nessas duas regiões e acho que o que é bom a gente tem que compartilhar na última reunião do fórum foi premiado um projeto lá e que a gente trouxe também para ser apresentado que é da associação Pertepan que é o aplicativo APP Onco que pode ser baixado gratuitamente no iOS ou no Android e hospitais do Brasil inteiro podem tirar dúvidas lá tem informações gerais sobre sinais sintomas e as patologias mais comuns a oncologia pediátrica e é o primeiro aplicativo do Brasil com esse chat online com oncopediátrica do hospital Albert Seil tirando as dúvidas então acho que a gente tem que reunir o movimento tenta sempre monitorar os gargalos e quando a gente vê bons exemplos como o da doutora Letícia como o da associação Pertepan a gente tem que divulgar quando a gente tem oportunidade então ele ajuda muito tanto na questão do diagnóstico tanto do tratamento infantil muito obrigado por lembrar a Yara realmente vou pedir até para o Pedro por gentileza compartilhar aqui no nosso chat o link tanto do projeto a gente tem o link do resumo do projeto no nosso site assim como o link do dos projetos o nosso site também tem uma cobertura de quais foram os cinco projetos selecionados no nono encontro do fórum de CNTs que foram todos apresentados e o appompo foi um dos premiados um projeto de muita qualidade e além do Instituto Peter Pan também o Instituto Desiderata também faz parte do fórum já há muitos anos e também tem aí programas muito importantes inclusive em parceria com a ACT e com o TJCC por leis também ali que protejam as crianças tanto com atuação forte tanto em oncologia como em obesidade também então o terceiro setor aí como um parceiro fundamental do setor público e do setor privado para a gente poder vencer as DCNTs bom a gente está chegando próximo à conclusão ao fechamento do nosso evento por isso eu vou pedir a gentileza que agora cada um faça uma fala breve em relação ao tema do nosso debate então o tema do debate mais especificamente é planejamento de ações multissetoriais com quais ações já podemos nos comprometer pensando em reduzir ou tratar oportunamente novos casos a gente viu o grande desafio imenso na realidade desafio que é o câncer no país atualmente e com quais ações então pensando nós aqui como representantes de algumas das principais instituições dedicadas a esse tema com quais ações já podemos nos comprometer para melhorar esse quadro e eu vou pedir então para que comece o doutor Augusto obrigado Mark eu acho que esse pedido é um pedido deveras desafiador porque eu acho que como foi muito bem pontuado por várias falas nós temos problemas de várias ordens de natureza e de várias ordens de grandeza e isso cria uma matriz muito difícil de sanar a curto prazo então talvez se eu tivesse que deixar uma mensagem final aqui é de que nós não criemos muitas expectativas para que nós não nos frustremos e ao não nos frustrarmos continuarmos vivos nessa luta então eu acho que cabe listar as prioridades né e eu volto a dizer o seguinte que nós entendemos que uma vez que o paciente entra com o diagnóstico feito eu acho que ele e aí eu acho que todos haverão de concordar comigo que é o seguinte quem conhece a personalidade do oncologista vai saber o seguinte na hora que o oncologista tem ciência de um diagnóstico novo esse paciente ele vem para debaixo da asa do oncologista e do sistema de saúde onde ele está atuando o oncologista na regra geral tem essa característica de realmente brigar pelo seu paciente a minha preocupação então se eu tivesse que dizer assim qual é a ação primária é olhar aquele potencial enorme de número de pessoas que estão na fase pré-diagnóstica e a gente sabe que por várias razões mesmo pré-pandemia tá aquele o acordo do TCU foi pré-pandemia nós estamos falando aí de números muito pequenos face ao que era estimado de números diagnósticos que deveriam ter sido feitos a pandemia a pandemia conseguiu piorar isso então eu acho que o olhar agora é cada estado mapear as suas unidades de alta complexidade de oncologia partir para as suas unidades básicas de saúde tentar fazer esse elo de ligação essa comunicação para tentar resgatar esses indivíduos que estão aí tentando entrar no sistema rapidamente eu fui provocativo naquele meu último ponto eu vou voltar nele eu obviamente não quero ser leviano com o meu comentário e esse comentário não é esboque é Augusto Mota tá todas as vezes que eu participei de eventos onde essa interface público e privada foi trazida à tona eu observava que quando a gente está vendo o ponto de vista de quem é do sistema de dentro do sistema público brasileiro existe uma certa aversão ao privado é como se o privado fosse um ente do mal e não é assim a gente sabe que eles são complementares e podem ser complementares tanto é que existem muitas falas e figuras inclusive bem icônicas no poder público que cria essa ojeriza ao privado sabendo que o Estado não vai conseguir resolver a curto prazo como é que a gente pode fomentar o poder privado que devemos confessar já está ali no seu limite tá tá tudo sobrecarregado o sistema todo está sobrecarregado mas como é que a gente pode fomentar esse poder privado para ajudar a destravar esses gargalos existentes pra mim o maior desafio hoje é trazer os pacientes pra dentro pra dentro do radar porque tem muita gente que não entrou no radar de captação do diagnóstico oncológico e tem a doença não diagnosticada hoje esse pra mim é o ponto número um hoje em novembro de 2021 muito obrigado acho que fica muito claro na sua fala a necessidade das parcerias entre os setores né que é o que o fórum enfatiza na realidade é a razão de existir do fórum né pra falar a verdade e certamente nós queremos continuar contando com a presença da sociedade brasileira de oncologia clínica né pra que seja aí um participante um ator nessas parcerias também eu peço então pra doutora Letícia Cates fazer os seus comentários veja eu acho que é fundamental importância a gente não só pensar no futuro pra 2030 2031 a gente vê o hoje que foi o plano de retomada foi baseada nisso quem já colocou o pezinho no sistema e não foi adiante porque no caso do câncer de cola a gente sabe que a quantidade de evasão de mulheres que não concluíram o tratamento é altíssimo então eu acho que a gente tem que se aproximar de quem já colocou o pé igualmente aquela que não teve nem oportunidade de chegar no sistema e trabalhar com o que eu tenho hoje eu tô pensando no futuro eu tô trabalhando o futuro mas se eu olhar pro futuro e não fizer o presente essa mulher quando chegar no futuro eu vou atrás do terciário eu vou atrás do câncer invasivo então eu acho que o hoje é você trabalhar quem é que tá doente hoje quem eu posso fazer por ele hoje pra que ele não chegue a um carcinoma invasor e pra mim o foco é o servidor Pernambuco essa faixa etária de mulheres que a gente atende é 82,5% é SUS dependente então diferentemente por exemplo de estados brasileiros que é 50% municípios 50% é SUS 50% é saúde suplementar mas Pernambuco 82% isso no geral porque eu tenho eu tenho municípios que são 99% SUS não existe saúde suplementar naqueles municípios então eu acho que a gente tem que fortalecer o SUS a gente tem que ir atrás de quem está hoje no meio do caminho não conseguiu concluir e a gente tem que insistir pra quem não tá no sistema colocar ela dentro do sistema e pra gente o que é fundamental informatizar a linha de cuidado não sou eu como pessoa que tenho que chamar ela é um sistema que dizer tem que me dizer olha você não foi atrás dela 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 até eu ir atrás dela então pra mim é o hoje o futuro informatizando essa linha de cuidado eu não posso confiar em pessoas e é mais do que nunca porque eu não trabalho sem pessoas do ACS até o profissional TSA então o foco é nessa pessoa que vai trazer essa mulher pra gente eu acho que a minha maior mensagem é essa obrigada viu pela participação muito obrigado muito importante mensagem e a gente espera que inspire muito também outros outros estados por gentileza Marília eu queria até finalizar acho que na verdade acho que todos as oportunidades que eu tenho no fórum eu concluo da mesma forma porque eu vejo que os problemas eles estão tão complexos eles estão tão com múltiplas variedades que a gente vai ter que lidar com as demandas de curto prazo com o futuro a gente vai trabalhar ter que saber trabalhar com o cuidado atenção tratamento chamar as pessoas que não postergaram os seus diagnósticos pra colocar e eu tenho que também mitigar essa exposição a fatores de risco eu tenho que fazer tudo isso ao mesmo tempo eu acho que esse é o nosso grande dilema porque a gente muito nosso modelo mental a gente vai ter focado pra priorizar ou saber trabalhar com uma caixa e essa saber trabalhar com essa dualidade de tudo ela é muito complexa porque tudo é urgente e importante e tudo tem que ser tratado com a mesma intensidade relevância e prioridade e por isso Marco que é mais do que nunca eu vejo o papel do fórum e das coalizões no caso aí do TJCC como um instrumento importante pra gente poder atuar em várias frentes então eu reenforço aqui o papel realmente das redes das coalizões todos nós nos suportamos nas nossas causas e eu finalizo aqui chamando muito evocando muito o papel dos profissionais de saúde não só nesse trabalho maravilhoso que fazem na atenção com os pacientes mas também da legitimidade que eles têm na promoção das políticas públicas a gente acompanha isso quando tem oportunidade com parlamentares ou do executivo quando eu tenho uma sociedade médica junto comigo tem uma legitimidade uma representatividade muito forte então esse evocar esse papel dos profissionais de saúde também para seres agentes de mudança nas políticas essa é a minha consideração final e obrigada mais uma vez sempre um prazer estar aqui obrigado Marília doutora Maria Inês Zagiroli eu inicialmente agradeço mais uma vez Marcia a você e ao convite e a todos que estão aqui é difícil falar depois do Augusto porque ele pontuou muito bem justamente o que a gente tinha conversado do ponto de vista da oncologia eu concordo perfeitamente com ele depois que o paciente tem o seu diagnóstico fica muito mais fácil a gente estabelecer o que é necessário o que não é necessário mas esse caminho até diagnóstico é difícil é complexo demanda por exemplo a colonoscopia a gente está falando o segundo tumor mais frequente na nossa população demanda do anestesista demanda do patologista demanda do gastroenterologista é diferente por exemplo da mamografia da punição de mama que você pode levar um caminhão e fazer no lugar com anestesia local a colonoscopia demanda muito mais então a gente precisa ter atenção pelo menos as doenças mais frequentes como que a gente faz um rastreamento adequado como que a gente encaminha e a disponibilidade para diagnóstico e aí sim o paciente é encaminhado para um tratamento seja ele cirúrgico quimioterapia radioterapia enfim é um segundo problema mas sem diagnóstico a gente não faz nenhum deles então acho que de início minha sugestão seria o foco nesse caminho agradeço mais uma vez e coloco também à disposição uma eventual necessidade futura por favor contem comigo obrigado muito importante mensagem aí de todo o sistema bem organizado bem preparado todos os níveis os profissionais sem dúvida fundamental senhor Antônio eu queria agradecer de novo ao fórum pelo convite a todos os companheiros aqui os panelistas porque de verdade eu saio melhor do que cheguei de novo porque ter dividir isso escutar tantas coisas só me enche de energia e aí eu coloco de novo uma frase que assim que sozinho a gente pode ir mais rápido mas junto a gente chega mais longe então acho que o inimigo aqui e faço eco a palavra do doutor Augusto não é de que lado você está porque o inimigo aqui alcança então não é uma pessoa não é uma instituição não é uma ser privada ou público então assim a colaboração ela pode trazer benefícios e a gente tem visto exemplos claros disso então a abertura a inovação não só de produto de molécula mas da forma de pensar e da forma de buscar alternativas então muito obrigado e obrigado a todos por estar aqui escutando ótimo muito obrigado doutora Patrícia obrigada só antes de fazer minhas considerações finais vou responder o Augusto e o Antônio e dizer que se tem algo que essa gestão atual do Ministério da Saúde não tem problema realmente com a iniciativa privada acho que essa é uma das questões positivas que a gente pode estar do atual governo onde a gente realmente pretende fazer uma boa conexão com a iniciativa privada porque a gente não acredita que o SUS tem como ir longe sozinho então isso é algo que é importante deixar claro em relação a como melhorar eu me pegaria ainda muito na questão do rastreamento acho que se a gente tinha 1 milhão e 800 mil mamografias sendo feitas no SUS em 2019 e 66 mil mulheres diagnosticadas quando a gente diminui para 1 milhão e 900 mil como foi 2020 e 2021 agora a gente está perdendo pelo menos 30 mil mulheres por ano que não estão sendo diagnosticadas então acho que isso é muito importante e eu me pegaria muito em ir atrás realmente dessas mulheres que tem que fazer os seus exames de rastreamento ótimo muito obrigado acho que doutora Patrícia você como representante do Ministério da Saúde é muito bom também estar aqui junto conosco compartilhando essas ideias e podendo tanto trazer o que o Ministério já está fazendo como a gente conta aí com a sua parceria em levar também as demandas o que aqui os diferentes grupos têm observado e que porque claro o Ministério da Saúde é ponto central para que a gente consiga se organizar consiga organizar todos esses serviços pelo país então a senhora Nayara Landim por gentileza queria fazer coro aqui a fala do Antônio e da Marília acho que os problemas estão cada vez mais complexos e minha esperança vem realmente o poder da colaboração seja entre pessoas seja entre organizações então eu quero agradecer a existência do fórum das doenças crônicas não transmissíveis e a nossa parceria assim como a parceria com a SBOC com a ACT o movimento desde 2014 segue então monitorando os gargalos construindo propostas para que todas as áreas desde a promoção da saúde prevenção do câncer diagnóstico tratamento e cuidado integral sejam efetivados assim como uma gestão pública eficiente e faço dois convites um para todo mundo conhecer a declaração para melhoria da atenção ao câncer no Brasil que a gente acabou de lançar mais uma versão e que as pessoas se juntem ao movimento a gente tem sempre esse olhar global para uma ação local e começando sempre agora porque o câncer não espera e os pacientes contam com os profissionais de saúde com os hospitais com o Ministério da Saúde conosco para fazer essas mudanças já então junte-se a nós aí ao movimento todos juntos contra o câncer Obrigada Obrigado Nayara então agradeço a todos e todas aqui nossos e nossas panelistas que enriqueceram muito essa tarde uma tarde de troca de informações e claro de identificação de prioridades e também de compromissos porque não dizer porque todos aqui representando instituições tão importantes e que estão aí se unindo nessa batalha contra o câncer e claro agradeço também todos e todas que nos assistiram durante este evento um abraço e um bom final de semana a todos e todas que nos assistiram que nos assistiram a todos e aí Obrigado.